Meus irmãos e irmãs, vocês que nos visitam, eu quero ler com vocês aqui um texto da profecia de Isaías, esse texto junto com quase todo o livro de Isaías é um texto messiânico, profético, anunciador da vinda de Jesus, cerca de 800 anos antes do menino Jesus chamado Emmanuel, o Deus conosco nascer efetivamente na história, Isaías proferiu, registrou essa profecia do texto que nós vamos ler e só para você se situar no contexto da leitura que a gente vai fazer logo em seguida, o que se passava naqueles dias é que Israel como nação havia se dividido em dois reinos, de um lado o reino do norte, dez tribos comandadas por um rei àquela altura do texto que nós vamos ler, por um rei chamado Peca, de outro lado ao sul, uma parte menor do antigo reino de Israel, agora reino de Judá, governado pelo rei Acás, rei que começou a governar muito jovem, 20 anos de idade e segundo o registro do livro de reis, do livro de crônicas dos reis de Judá, foi um rei péssimo, que se distanciou do rei e que teve um reinado curtíssimo, então reinava em Judá o rei Acás, e de maneira surpreendente e super ameaçadora, para o reino menor, o reino de Judá, o reino do norte, os que anteriormente haviam sido integrantes de um único reino, o reino de Israel, resolvem fazer guerra contra Judá. O rei de Israel, Peca, se alia ao rei da Síria, que chamava Rezim, e belicosos, como eram, resolvem empreender guerra contra os seus irmãos do reino de Judá. Vocês vão ver comigo que o texto diz que, diante dessa ameaça, que se viesse a se consumar, não representaria um desastre para o reino de Judá, dada a sua fraqueza militar e as suas condições àquela altura da sua vida. Diante dessa ameaça, Judá, o rei de Judá, rei Acás, e todo o seu povo tremem de medo. Vocês vão ver que o texto usa uma expressão interessantíssima para qualificar uma situação de medo enorme. E, nesse ambiente de declaração explícita de guerra contra o reino menor, o profeta Isaías se interpõe por orientação de Deus com uma palavra que surpreende aqueles judeus do reino de Judá ameaçados pela coligação militar da Síria com o reino do norte, o reino de Israel. E a resposta consoladora de Deus para o ameaçado menor reino de Judá surpreende porque ela faz referência a alguma coisa que haveria de se passar oitocentos anos depois. O sinal da vitória, do consolo diante daquela ameaça de guerra é uma virgem conceberá e dará luz a um menino que será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Acás, ímpio, insensível à voz profética, à voz de Deus, com o seu povo, da mesma forma, ímpios àquela altura distante de Deus, ouvem as boas novas do Natal, o que representava uma espécie de libertação, a solução para a ameaça que pesava sobre as suas vidas, mas aquela anunciação não produz o menor efeito. De verdade, na prática, eles não experimentam nada do Natal. Para eles, a experiência da anunciação do Natal não passou de um grito no vazio, um grito estridente do profeta Isaías. Então, esse é o texto que nós vamos ler para meditarmos aqui um pouquinho, em seguida orarmos de maneira particular pelas nossas famílias, pela vida daqueles nossos queridos, quem sabe que estão aqui, e outros que a gente representa. O texto é Isaías, capítulo 7. Se você puder fazer assim, acho que a maioria de vocês pode fazer, por favor, vamos nos colocar de pé para que a gente leia, você daí acompanhe a leitura desse texto que eu passo a fazer daqui. Versículo 1, do capítulo 7, da profecia de Isaías. O texto diz o seguinte, Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso a casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim, que era sinônimo do Reino do Norte. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías, Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe, Aquieta-te, acautela-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Verso 7, Assim diz o Senhor Deus, Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Verso 9, Entretanto a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. E segue-se para Acás, para o seu povo amedrontado, a surpreendente anunciação do que para eles, naqueles dias, representaria a salvação. Verso 10, E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse, Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigar, diz os homens, mas ainda fatigaste também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Essa é a bendita, inspirada, maravilhosa, e incomparável, palavra do Senhor. Você pode se assentar. Gente querida, como seria a nossa vida, se o Natal não fizesse parte do nosso calendário? Esses dias, mais precisamente, anteontem, na sua coluna de economia, no Globo, a Miriam Leitão, que por sinal é filha de um pastor presbiteriano, escreveu um artigo, tratando de economia, porque a sua matéria, sob o título, Se o Natal Acabasse. Na verdade, o que ela fazia, era uma referência também, a um outro artigo, publicado bem recentemente, segundo o que ela mesma disse na sua coluna, de economia, de um outro artigo, publicado por um outro economista, aliás, Miriam Leitão não é economista, é jornalista de economia, mas num jornal americano, chamado Financial Times, dizendo dos reflexos e do impacto na economia americana do Natal. Então, nas contas desse economista, do Financial Times, o Natal representa uma injeção de cerca de 75 bilhões, ele diz, talvez até um pouco mais, 100 bilhões de dólares, por conta do que ele chama de consumo de sazonalidade na economia americana. gente que é consumidor por ocasião. Existe o Natal no calendário, então, aceleram-se as compras. E a Miriam Leitão aproveitou a ideia para raciocinar o que seria da economia brasileira, caso não houvesse o Natal. E disse ela, nas contas, por exemplo, da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, são mais de 22 bilhões de reais, certamente, você participa dessa grande conta, que são injetados por conta dessa aceleração do consumo nos dias do Natal. Essa é a discussão da Miriam Leitão, pensando o que seria do país, da economia brasileira, e no caso da economia americana, se não houvesse Natal. Agora, pensando um pouco mais prosaicamente, você imagina o seguinte, se no seu calendário anual, não existisse Natal, por alguma razão, simplesmente essa data não existisse. Algumas possibilidades de dinâmica da nossa vida, eu registrei aqui. Você, por favor, não se sinta ofendido com o que eu vou dizer, mas eu tentei capturar o que me parece que, na vida de um montão de gente, é o que se passa. Se não tivesse Natal no calendário de muita gente, alguém, talvez, um pouco mais azedo, com essa situação da comemoração do Natal, eu diria o seguinte, eu não teria que entrar num cheque especial para comprar um monte de presentes, para um monte de gente, incluindo algumas pessoas que não merecem receber presente algum. Quem sabe um outro, igualmente ácido, pespicaz, diria o seguinte, se não tivesse Natal no nosso calendário, eu estaria livre daquelas festas de amigo oculto, em que, frequentemente, gente que se trata mal o ano inteiro, se vê obrigada a trocar abraços constrangedores e sorrisos amarelos. Pode não ser a sua experiência, mas eu sei que é a experiência de alguns, quem sabe alguns entre nós. Uma outra pessoa, de uma maneira mais doce, mas não menos angustiada, diria, se não tivesse Natal na minha agenda, eu estaria livre da angústia de ter que escolher presentes para pessoas tão amadas quanto exigentes, que sempre voltam às lojas depois do Natal para trocar os seus presentes. Não sei se você conhece alguns desses. Eu conheço. E muito de perto, vale dizer. Quem sabe, na agenda de alguns jovens, saradões, esse pessoal obcecado por tratar do tríceps, do bíceps, sei lá do quê, do tanquezinho, barriga tanquinha, tanquinho, sei lá, mais ou menos como a barriga do pastor Josué, depois dessas caminhadas que ele tem feito, sete, oito, dez, vinte quilômetros na praia de Cambuinhas, algum comentário desse pessoal, dessa geração da malhação, diria o seguinte, se não tivesse Natal, eu seria livre, pelo menos de 2% de gordura corporal, que a partir de janeiro, eu tenho que queimar naquelas suarentas, exaustivas sessões de crossfitting na minha academia. Alguém, de maneira um pouco mais terra a terra e generalizada, um trabalhador comum, diria, se não houvesse Natal na minha vida, eu perderia o décimo terceiro salário e não conseguiria me beneficiar desses longos feriadões. Viram que alguns estão se beneficiando dos feriadões, tanto que não estão aqui hoje na igreja, certamente curtindo Búzios, Cabo Frio, São Gonçalo, alguma coisa assim, não sei, tomando o sol um pouquinho mais, visitando pessoas aqui e acolá. Mas, enfim, seja o que for, essa poderia ser a situação em que alguns de nós nos encontraríamos. E, para finalizar essas muitas possibilidades, o que certamente nos inclui a quase todos, se não tivesse Natal no nosso calendário, a gente perderia uma oportunidade ímpar, singular, única, de rever gente muito querida que a gente só revê porque tem Natal. Não é assim? Estou vendo gente que a gente não via há muito tempo aqui na igreja e que faz uma visitinha natalícia, regular. Graças a Deus pela bela, especialíssima oportunidade do Natal na nossa vida. Na vida do rei Acais, e do reino de Judá, o Natal inexistiu, ainda que eles tivessem sido os objetos diretíssimos em primeiríssima mão da anunciação do Natal. Não viram os seus efeitos, não sentiram das suas vidas e do seu ameaçado reino qualquer tipo de vantagem, de benefício e de reflexos. Como seria a nossa vida se não houvesse Natal? Não no sentido de uma data cravada, espetada no nosso calendário anual, mas o Natal na sua essência, no seu significado espiritual mais profundo, presença de Deus, intervenção de Cristo nas nossas vidas, na história, Emmanuel significa Deus conosco. A primeira ideia que esse texto mesmo traz é que vida sem Natal seria vivermos todos à mercê das grandes ameaças da própria existência. Viram o versículo 2 da profecia do capítulo 7 de Isaías que acabamos de ler diante de uma ameaça a que não poderiam resistir, diz o texto, seus corações se sentiram agitados como se agitam as árvores do bosque ao vento. Não haver Natal, não viver Natal, não contar com Emmanuel, Jesus, Deus conosco na minha vida, na sua vida é o mesmo que viver absolutamente exposto às grandes e graves ameaças que a vida vocifera o tempo todo contra mim e contra você. Você sabe de um rol enorme e interminável de gravíssimas ameaças. Nesse caso era uma guerra a que eles não poderiam fazer frente e resistir. você muito bem sabe que guerras há se estabelecendo o tempo todo ameaçando se consumar e algumas efetivamente se consumando contra a sua vida e contra a minha vida. Acidentes de percurso, coisas absolutamente inesperadas com as quais você não contava, que impõem perdas, perda do grande amor, perda da estabilidade do emprego, perda da saúde, os planos que se infumaçam por conta de imprevistos que escapam completamente do seu controle. Ameaças da vida sem Natal, sem intervenção milagrosa de Cristo, Emmanuel, Deus conosco, você e eu nos expomos e vivemos à mercê dessas ameaças que a vida e que a existência acaba por nos propor de maneira absolutamente inapelável. E se você não quiser ser tão dramático assim, pensando, não, mas não estou perdendo tanto, administra essas perdas, ameaça talvez um pouco mais natural que bate a porta de todos nós de maneira absolutamente inapelável, depende de como você reage, de como você administra a passagem do tempo que para alguns representa a ameaça do desgaste dos seus maiores amores, dos seus planos, dos seus sonhos, da sua disposição de viver, da sua alegria, da sua vitalidade. Vida sem Natal é você viver exposto a essas terríveis ameaças da vida, da própria existência. Cristo, o Deus Emmanuel vem pela palavra profética de Isaías como a definitiva resposta à agitação incontrolável, ansiosa do meu coração diante das coisas que eu preciso inexoravelmente enfrentar nessa vida. Coração agitado, como agitam-se as árvores do bosque ao vento, Isaías diz aquietai-vos, acalmem-se, porque a virgem conceberá e dará luz um filho que será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Ainda mais, pense comigo, reflita comigo a luz desse texto que a gente acabou de ler, viver sem Natal seria o mesmo que confiar os valores da sua vida à sua própria vida, a quem ou a que não a pode garantir. E foi esse o dilema posto diante de Acais, rei de Judá e do seu povo. Acais tinha três alternativas de âncoras para a sua vida naquelas condições e naquela situação. Ele poderia, em primeiro lugar, depender dos seus próprios recursos, a capacidade do seu exército, a sua disposição para a guerra, a sua criatividade, poderia recorrer a um reino mais poderoso do que aqueles dois que ameaçavam atacá-los. e foi exatamente o que Acais fez. Recorreu ao grande rei da Síria, um rei chamado Tiglat Pileser. Ao invés de promover a sua libertação, o seu socorro, escravizou-os ainda mais. E essa aliança de Judá, Acais, com o rei da Síria, representou a sua definitiva derrocada, o seu empobrecimento espiritual, porque veio às custas da sua fidelidade a Deus. A terceira alternativa, que veio conjugada à segunda, que eu acabei de citar, recorrer a um outro aliado, ao rei mais poderoso, seria trocar de deuses. E foi o que se passou com Acais, ele pensou o seguinte, vamos passar a adorar os deuses da Síria, porque este é um povo mais poderoso do que nós, então trocaram de filiação espiritual. o Natal é a mais eloquente chamada de Deus, ao meu coração, ao seu coração, para que plantemos, depositemos toda, absolutamente toda, a nossa inteira confiança, a nossa vida, os nossos mais caros valores, em quem os pode garantir. verso 9 desse mesmo texto, você viu, Isaías anuncia a libertação, o descanso, sem contar com a aquiescência de Acais e do seu povo, mas ele finaliza o comentário do anúncio do Natal para dizer o seguinte, verso 9, se o não crerdes, certamente não permanecereis. viver sem Natal é viver depositando as suas expectativas, os seus valores, a sua própria existência, o seu destino, a sua vida, em coisas, em projetos, eventualmente os mais nobres, em pessoas, eventualmente as mais amáveis e confiáveis, mas que no final das contas não podem garantir o retorno definitivo e eterno destes seus investimentos de vida. me perdoe a ilustração que machuca, especialmente para quem trabalhou 36 anos nessa empresa, mas o que tem acontecido nesses últimos dias, você tem visto muitos escândalos envolvendo grande empresa brasileira, a maior empresa do país, a Petrobras, e entre as muitas situações que envolvem esse imbróglio terrível que ainda não se esgotou, existe o fato de que houve gente, dez anos atrás, que depositou as suas parcas economias, acionistas minoritários, velhinhas, americanas, seus fundos de pensão, e aqui no Brasil gente que colocou parte do seu fundo de garantia por tempo de serviço nessas ações, que andam a se derreter nos últimos dias, fechado o comentário específico a respeito da situação dessa grande empresa, é mais ou menos assim, que vivem, os que vivem sem o Natal de Jesus, sem deixarem que o Deus Emmanuel ganhe espaço e se torne o Senhor o fiel depositário de todas as economias da sua vida, a sua própria existência, colocam os seus recursos, investem as suas riquezas num fundo que não pode garantir o retorno. Viver sem Natal é também como fez a Caz, como fizeram os habitantes de Judá, viver sem a experiência profunda, abençoadora, libertadora e definitiva do Natal, é você se excluir de um roteiro bendito, de redenção e de salvação, que corre em paralelo com o que parece ser para a vida de tanta gente, um roteiro típico de um filme de terror, é como se Deus, por seu espírito, por seu poder, clamasse o tempo todo a você, filho pródigo, para entregar-se a ele, para viver a experiência do Deus conosco, o Senhor Emmanuel, para você ser o ator principal desta película, cujo roteiro bendito de redenção e salvação foi definido pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor Soberano sobre a história da vida, Deus como diretor supremo da sua vida, e você tem a opção de participar em paralelo de um roteiro que envolve a vida de todos os que se colocam na experiência de vida sem Jesus, roteiro de filmes de terror, impressionante a precisão dos detalhes da cronologia, da história, da anunciação oito séculos antes do que haveria de acontecer muito tempo depois, lá na pequena aldeia de Belém da Judéia, leia o texto, muitos detalhes históricos que foram acontecendo no desdobramento dessa película extraordinária sobre o governo e o comando de Deus, você tem a opção de viver o Natal que significa dizer quero que os meus dias sejam contados determinados dirigidos planejados inteiramente por Deus mas também você pode reagir a este papel que Deus lhe concede na película da redenção e da salvação e dizer não, eu continuo aqui com esse roteiro esquisito estranho dirigido por agentes que nada tem a ver com Deus o supremo diretor da existência e da vida Isaías disse daqui a 65 anos esta nação que empreende guerra contra você haverá de ruir e aconteceu de fato e de verdade no ano 732 antes de Cristo os assírios apoderaram-se da Síria e dez anos depois o mesmo aconteceu 722 antes de Cristo os assírios se apoderaram do reino do norte de Israel a cronologia do drama da redenção e da salvação cumprindo-se a risca muitos anos depois para repetir mais uma vez 800 anos depois o senhor da história faz cumprir-se o detalhe bendito do plano redentor do plano da salvação a que você e eu somos chamados a participar de maneira completa por meio da entrega da nossa vida dos nossos haveres do nosso coração a Jesus o Deus Emmanuel no salmo 139 que tanta gente conhece de cor Davi reconhecendo perplexo a soberania de Deus no planejamento da vida na construção da vida na utilização na utilização como espécie de insumo de matéria prima para a redenção minha sua nossa salvação do que alguém chamou de azares da vida estas tais surpresas que nos acometem vida fora Davi orou assim no teu no teu livro estão escritos todos os meus dias cada um escrito e determinado antes que eles existissem ou antes que eles acontecessem todos os meus dias salmo 139 versículo 16 estão escritos no teu livro viver sem natal é excluir-se de participar do bendito roteiro libertador roteiro preparado por Deus para a salvação finalmente meus queridos irmãos e irmãs você que nos visita aqui nessa noite viver sem natal significa significaria abrir mão de uma vida extraordinária sob os auspícios sob o patrocínio do milagroso poder de Deus milagre acontecendo no curso da sua vida natural a vida sobrenatural da intervenção de Deus promovendo milagres aqui e acolá na sua experiência pessoal natal significa uma chamada de Deus para uma vida milagrosa para uma vida sobrenatural apesar de todos os tais azares da vida a que me referi anteriormente como um sinal de que a libertação poderia acontecer com segurança e com certeza para acalmar o coração daquele agitado povo diante da ameaça de guerra contra si Isaías propõe ao rei Acais um desafio vejam comigo verso 11 desse texto pede ao senhor teu Deus um sinal pede ao senhor teu Deus um sinal o texto da versão da linguagem de hoje a mensagem de Eugênio Peterson que José tanto gosta eu gosto também diz assim peça um sinal milagroso ao Deus eterno qualquer coisa pode pedir o céu viver sem Natal é abrir mão de uma vida num ambiente de milagres num ambiente sobrenatural de intervenção contínua do Deus que milagrosamente interveio na história mandando Jesus para nos redimir e para nos salvar Emmanuel significa Deus conosco que o senhor por seu poder por sua graça me ajude e a você a vivermos a benção do Natal muito mais do que uma data espetada na agenda do nosso calendário anual a experiência da graça da benção da vida de quem não vive a mercê das ameaçadoras circunstâncias dos azares da vida que você pela graça de Deus pelo poder do Espírito Santo viva integralmente o Natal confiando todos os seus haveres sua própria existência a Jesus ao Deus conosco ao Deus Emmanuel que você aceite participar deste bendito glorioso incomparável roteiro da redenção e da salvação que Deus afinal propõe para você e para mim numa noite assim que você não rejeite a possibilidade de viver de milagres o texto diz que Acás rejeitou numa conversa aparentemente altamente espiritual ele disse eu não tentarei o Senhor mas todo o contexto indica que dada a condição de dureza de incredulidade de obstinada desobediência o que ao final das contas Acás disse foi o seguinte eu não confio no poder milagroso de Deus eu não confio e não acredito que Deus possa intervir milagrosamente na minha vida e foi por isso que bandiou-se para buscar refúgio nos assírios o que representou a sua ruína definitiva e total meus irmãos minha gente querida minhas irmãs nós vamos ter a oportunidade e o privilégio de orar agora uns pelos outros de maneira particular pelas nossas famílias ambiente de Natal celebração de Natal é recordar dessas verdades a que a gente se referiu agora mas também pensar na necessidade de inclusão destas bênçãos alcançando toda a nossa casa toda a nossa família já disse aqui na igreja algumas vezes que desses pedidos de oração que a gente recebe de gente amada preciosa como vários de vocês aqui que nos visitam regularmente 99% dos pedidos tratam de questões de família meus amigos pastores aqui sabem que a gente lê pedido a pedido e é uma incidência majoritaríssima questões que tem a ver com a família e nessa noite de Natal simples singela mas tão significativa como disse Josué embalados aqui por esses hinos maravilhosos que a gente precisa recordar o tempo todo com posições tão maravilhosas nós vamos orar pelas nossas famílias então vou pedir o seguinte se você está aí com seu pai sua mãe seu filho sua filha seu netinho seu tio não sei alguém da sua casa meninada que está lá para cima nas galerias você venha juntinho aqui da sua família dos seus familiares para a gente orar juntos quem está sozinho se aproxima de quem está sozinho também e a gente vai orar intercessoriamente a favor do seu familiar que não veio hoje aqui por alguma razão está certo? assim a gente se ajunta se agrupa mais oportunidade de você dar um abraço que eu sei que não tem nada de falso sorriso nada amarelo nada constrangido para aqueles a quem você de maneira muito especial e preferencial ama então a gente vai orar por essa gente querida preciosa uma oração especial nessa noite de Natal vou pedir que venham aqui os nossos amigos irmãos tão preciosos que vão deixar um vazio grande aqui na nossa igreja Silvio e Alexandre estão indo lá para São Paulo por conta de uma designação do seu trabalho então Alexandre e Silvio venham até aqui venham também com João Alexandre e Luiz Eduardo seus filhos se os primos estiverem por ali eu sei que tem uma família grande operosa vai fazer uma falta danada e a gente ora pela vida deles encomendando-os aqui a graça do Senhor já no ano que vem vão trabalhar em São Paulo e eles vão representar essa oração que a gente vai fazer aliás me permitam aqui convidar vocês se vocês quiserem se levantar um pouquinho e embolar aqui no meio familiares todos juntos a gente faz uma oração mais gostosa mais aquecedora do nosso coração nessa hora você quer que a oração identifique de maneira particular a sua casa alguém de quem você se recorda nessa hora que não está aqui vamos orar todos juntos pastor Vanderlei vai fazer essa oração então vamos pedir que Deus aplique de maneira profunda direta super poderosa o poder dos abençoadores conteúdos do Natal na nossa vida na vida de Silvio de Alexandre dos seus filhinhos tão preciosos da sua família encomendando-os a graça do Senhor na vida das nossas casas que Deus assim se apiade de nós pai como é maravilhoso o Senhor viver sabendo conhecendo o pai que temos o pai que está sempre conosco sempre sempre não há circunstância não há momento não há realidade não há de forma alguma nada que te afaste de nós que a gente possa viver sem tua presença sem teu cuidado ele é constante é diário que cuidado e que misericórdia e que graça e que amor louvado seja o teu nome Senhor tu tens nos ajudado a viver nós tão fracos Senhor tão fracos muito mesmo no entanto temos o Deus forte presente o Deus amável o Deus que nos livra nos livra nos tem livrado de tantas ameaças terríveis enormes enormes ameaças que vem de fora que vem de dentro tu nos tens livrado Senhor tens livrado a nossa casa tua igreja o teu povo obrigado pai estamos aqui Senhor porque confiamos em ti porque conhecemos e sabemos o quanto o quanto tu és bom poderoso para nos ajudar Senhor então pai olha o teu povo que aqui está estenda tua benção sobre eles ó pai nós todos rogamos que esses irmãos queridos Senhor que vão para outra cidade ó pai que eles possam ir com a mesma benção seguros firmes que o Senhor estará com eles nós rogamos a tua igreja que seja assim guarde-os ó pai eles sejam benção lá não apenas sejam muito abençoados mas sejam benção onde andarem agora pai a gente aqui Senhor esperando por um milagre pai precisando de milagre pai sabendo que de ti vem esse milagre pai em nome de Jesus Senhor resolve essa questão resolve esse problema dá esse livramento dá a direção que tanto temos lhe pedido a resposta a mudança da circunstância que não vem mas que vem de ti já temos a resposta que é que é tua que vem de tua mão dá essa resposta aos teus servos a nós nós te rogamos Senhor guarde a nossa casa guarde o nosso casamento em tua graça Senhor livra-nos de todo mal guarda ó pai nossos filhos guarda nossos parentes ó pai de perto de longe guarda pai em tua palavra em teu amor em teu cuidado por favor Senhor por amor do teu próprio nome Senhor abençoa a nossa casa que a tua benção pai seja estendida aqui a cada família representada não apenas presente mas representada como é o meu caso pai quero representar a minha casa e que a tua benção alcance a todos da minha casa e da casa dos meus irmãos aqui Senhor em nome de Jesus Senhor para a glória do teu nome Senhor a nossa casa e nossas vidas abençoadas para a glória do teu nome que seja assim louvado seja o teu nome porque o menino nos nasceu Senhor e temos agora Senhor acesso a essa graça toda hora em nome de Jesus nós te louvamos glórias a ti amém Senhor glória a teu nome